E aí pessoal, aqui quem fala é o JP, trazendo mais um vídeo E dessa vez eu tô trazendo o de Ponte Blanco Vou começar uma temporada do de Ponte Blanco Ponte Blanco, vambora Daquele jeito, hoje vai ser Shotgun Shotgun, dozidozinha Vamos ver essa sala aqui, essa sala aqui tá boa Nossa, são só três Vai ficar chato Aí fica chato, né Vamos ver aqui a jogatina rápida, rápida, rápida É, tá meio difícil aqui escolher uma sala aqui Devia ter escolhido depois de começar a do vídeo Não, essa sala aqui é horrível, horrível Que isso, dozidozinha Onde que eu vou estar jogando aqui? Mas que um Poxa, sacanagem Então vamos procurar uma aqui agora Agora, agora, agora Jogatina, 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 jogatina brava Hum, queria ir lá do outro lado ST Vou mostrar pra esses caras aqui Não, 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 não Dá mole Não dá mole Olha que aqui nós é bala, porra Ok, vamos lá Tranquilidade Tranquilidade A doze tá aí A faca também tá no esquema Ah não, ficou cortando o vídeo muito chato Vamos ver A gente vai ter errado Porra Para não falar nada É hack, é hack Vamos ver Não, tem um scope da hora Essas doze Aqui, ó Um GG da hora Já fiz um GG com ela Uh, essa deita mesmo Deixa eu te colocar Oh, senhora Agora A mesma Que isso Ele pegou lá dentro Pegou lá fora Puxou pra cá Puxou pra lá Deu um tiro e bolo Ah, velho Deixa eu pensar Ele morreu Então ele é hack Nossa senhora Acho que eu perdi 9 Ok, vamos Depois eu vou ver o vídeo Acho que eu perdi 9 Não vou expulsar o cara não Ah, o cara não foi expulsar Beleza 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 Ninguém deu Beleza O de peito ali, né Beleza Hum, que retardado Que vai sou eu E toma no peito Mas já tava aí Que andando ali Não É É Nice shot Nice shot Não Eu cheguei Tem que ganhar A gente ter Fica 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 Olha em cima Fica 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 fuego Fica Tem Clampers, nossa senhora! Olha isso! Que nada de otário! Olha isso! Caraca, tudo costinha! Tá tenebroso! Nossa, 0 barra 2! Puxa, que vergonha! Primeiro vídeo! Acho que é o primeiro vídeo de PB! Acho que eu tenho mais um vídeo! Pra mim é o primeiro vídeo! Aí eu vou começar uma série daora! Série de PB! Vamos ver se parecem! Puxa! Travei na porta, velho! Nossa! Deu uma travada em cabulho! Puxa! Que sacanagem! Puxa! Que travada! Depois eu vou dar uma olhada aqui! Um bichinho... Dez! 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 Se vim que você vai tomar, velho. Nossa, eu vou dar uma troca rápida. A bomba foi plantada. Cadê a shot? Tá me dando headshot. Tá me dando headshot. Cadê a... Cadê a shot? Tá me dando headshot. Caralho. Tá me dando headshot. Olha, velho. Olha, velho. Oh, filho do barco. Foda! Que lindo! Que lindo! Agora vai peitando. Para aqui cá, pô. Foda-se! 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 Ah, velho, esses caras tão protegidos na caixa, você tem que ser hacker pra você dar um cara... Uh, que lindo! Que lindo! Aí, velho, os caras tem um golpe cabuloso! Que que esse golpe é? É da madafoca? Aqui deu pra ver ele tomando helmet, que isso... Caralho, tá tomando as costas... Cabuloso, 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 vamos embora, vamos embora... Só a partidinha, a partidinha que eu leve um couro... Não tem aquele couro todo, não, não é? Dois barras... Estou em Sheikin, shita-da-da... Fire in the hall, fire in the hall, fire in the hall! Fire in the hall! Bombe... Oh, er... Bomb... Bomb... FALM DEFUSED RECLAMER, MATA, MATA Tô hacking não HA HA Deixa eu ver essa patente Mona senhora, eu tinha o cara 3 barras 7 Eu to no 3 barras 6 Que vergonha Sai da reta seus 3 barras 5 barras Quemать Não está muito orcalante Caraca, eu nunca acertei a handshot de uma cabeça Opa, deixa eu ver Nossa, tem muita gente lá do outro lado Os caras morreram muito rápido Fique até calado aqui Tentei matar pelo menos um Acho que quando eu estou lá do outro lado Soa melhor Minha barra até sobe Fire in the hole Não tem mais não Acho que tem Não tem ninguém para trás lá em cima não Beleza, estou tranquilo Não aparece não aqui Eu estou no lag do caralho Ah não, estou não Não aparece ainda, eu estou no lag Puta, que pariu Quatro parra, seis Tranquilo, estou tranquilo Está jogando muito bom Não está muito bom Mas o jogo está ficando bom O que mais vai virar essa porra? Fire in the hole Fire in the hole Caraca, o cara está de doze Igual a metralhadora O bagulho Igual a metralhadora Cadê? Gordinho, do outro lado Eu não volto não Só de dano Hoje eu vou colocar zero Nossa, que lindo O bicho nem viu Você viu na hora que caiu Eu morreu Vai que você também para na frente do cara Atira o viado Não, o cara não bata lá Ok, vamos lá Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole Caraca, medroso Ele com mito Caraca Nossa senhora Olha Aí, tipo O ciclão Já não Está subindo Não Só Está antes Por cima Destroying Destroying Vai ficar parado É, os caras É, pica Um está vinte e nove O outro está vinte e quatro Nossa senhora Traqueiro saiu Do bombe Mas é o que, né Mas é o que Mas é o que Mas tá tranquilo Tá tranquilo Vai ter bala Essas porra Aqui Agora Agora Ficou bolado Olha lá Cinco barra Oito Tem velho Olha lá Fire in the hole 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 Ah, que descoço! Ah, agora fiquei bolado. No peito da caixa do cara. No peito da caixa, o cara... Ah, no c... Porra mano, tinha que comprar bala de ferro mesmo essa porra, ela é 5 barra 9 na média de 1% Que porra é essa mano, todo mundo morreu, eu morri na barra, toma no cu mano, ó mano se quiser deixar o seu like ai, que descreta essa que aconteceu aqui agora Agora, cara indo no final morro na bomba, que vergonha, putz que pariu mano, deixa o seu like, deixa o seu comentário ai mano, se tiver um clã pela hora, só me chamar é nóis mano, valeu